FIGATERA BOMBOM पदली कमर तेरी पदली कमर कैसे बज़ू तेरी तेरी छी नजर दिल मेरा हो आप आगल जब देखा मैंने देखा तुझे पहली नजर BOMBOM FIGATERA BOMBOM BOMBOM FIGATERA BOMBOM 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 तेके देके बिन आयना मुझे चैना तैसे सम्हालूंगा खुदको बता कर दिया तुने मेरा हाल बुरा खोल के देख बिर दिल की खिल की तेरी तु फोटो लगी अपागर लड़की लगदी मुझे तु सोला की मारे डाले तु बिजली सी Todo é aqui, no nome é a gente que não é o número de gente Eu tenho que me dar um 0.000,000 złoty Eu lhe dar um pouco, você a gente que precisamos Todo é aqui, no nome é o número de gente que não é o número de gente Bom, bom, frigueira, bom, bom, bom Figueira, bom, bom, bom Figueira, bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Conce testes que sempre tem Mas na frente você ama o ganchi Você é meu irmão? bella é Eu sei um teu negócio Digo não precisa no qual é Agora em conta a alma Aranqueoya na prate em Amém. Amém. Sonotec Music.